Hello, malta do aço, olha, 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 vou não achar que vem bolachinha, olha aqui, bolachinhas, não está a pagar patrocínio, mas é bolachinhas do homem que eu sou, oh, sou do fitness, não posso comer isto, já sabem, pior e 10, 10% de desconto na prodigia para ficarem firma, firmes aqui do aço. Malta, mais um vídeo, onde é que eu estou a ir agora com o meu amigo Gil? Estou a ir a Aveiro buscar o .gt turbo do aço que já está pronto e o Eduardo já disse, podes vir buscar a máquina, está pronta para dar pau. Então, o meu amigo Gil, vem comigo, vamos da sua viatura à GPL, que em breve irá sair um vídeo no canal da carrinha à GPL e a Gazeta, mas isso é, são outros 31, mas vamos lá buscar o nosso .gt. Mas antes de ir buscar o .gt, vamos passar na Auto Parts para buscar uma prenda para o Eduardo. Isto porquê? Porque na altura que eu procurei patrocinadores para o canal, o Eduardo disse, meu, traz o carro, eu ajudo nisso, trazes-me o material todo que eu ofereço a mão de obra. Não pagas nada, eu monto o carrinho todo à maneira e fica como apoio para o canal que eu assisto e tal e também gosto que isso corra bem e vá para a frente e dou-te esse apoio na mão de obra. Claro que eu agradeci, claro que deu muito jeito, mas felizmente o canal correu bem, está a correr bem e eu sinto-me na obrigação de o compensar. Uma vez que ele não quer dinheiro, eu adquiri uma coisa que eu acho que lhe vai fazer bastante falta para a oficina e estou agora a ir buscar a Auto Parts. Fiquem por aí, que já veem o que é que é, já veem o pudgentei a andar, já veem essas coisas todas. Vá, até já malta, fiquem por aí. Malta, mudança de planos, mudança de planos, este gajo, este gajo, este gajo, vocês dizem, ah, e tal, patrocinadores, mas são os piores, que estes gajos pagam as merdas, pagam tudo, mas depois querem ser os primeiros a andar. Claro, claro. Ah, e vou ir buscar a prenda para o Eduardo, que está ali. Ah, não vais não, que eu vou ter contigo e encontramos-se ali perto da ponte e a gente também vai. Não, a gente somos de controle de qualidade, queremos ver se o ponto tem que ir. Querem ir andar em primeira mão, mas pronto, mudança de planos, não vamos a Auto Parts buscar a prenda para o Eduardo. Auto Parts veio, ah, a gente leva já. Não, oh, oh. Não, oh, oh, querem aí. Não se achas assim, a gente só quer ir ver. É, mas pronto, a prenda para o Eduardo está aqui. É um carrinho de ferramentas, topo de gama, tem aqui as ferramentas todas, mas a gente depois... Faz lá o unboxing. A gente depois faz lá o unboxing, mas eu resolvi oferecer-lhe um carrinho de ferramentas como forma de pagamento, de agradecimento, que ele não queria dinheiro, queria oferecer, mas eu não quero cá oferta. Esta prenda é do Yuri, não é da Auto Parts? Pois, esta é a minha. Esta é a minha. Atenção, quero a minha fatura e os meus cupons. Estou ali, estou aqui. Minha fatura e os meus cupons. Estou aqui, os teus cupons, olha, olha. Por acaso, tenho aqui os teus cupons e a tua fatura. Pronto, não mostre onde é que eu moro, dobra aí. Tens os cupons de 6.061 a 6.091. Paguei boia da cupons. Estes cupons são os tais meus que eu é que enchei para vos dar para vocês. Vá, fica por aí. Vamos levar isto ao Eduardo e vamos pescar o GT Torba. Chegámos. Como é que sabes? Conheço a rua. Lembrei-me da rua e porque o GPS disse que chegou ao seu destino. Mas olha, olha. Tenho a estranha sensação de que está para ouvir qualquer coisa ali. Está ali. Lá está a porta. Tem o carro a dormir na rua. Palhaço. Palhaço. Está ali o GT. Mas não vem ainda. Vá, vira aqui. Estaciona aqui. Ninguém rouba nada aqui na campanha de Nazaré. Tem aqui o carro destrancado. Olha, olha, olha. Epá. Já estávamos a levar o carro. Não rouba nada. Já estava aqui. Já estava aqui. Estava aqui. Já o sentineu. É que vai guardar o martelo. Guarda aí a marreta. Então, amigo. Amigo mecânico. Tudo bem? Está pronto? Está prontinho. Já deixo. Já estás parte. Dá calor. Está as parte da calor. Agora, para aí a quebra. Isto chega a Lisboa? Vamos ver. Eu botei o telefone desligado por isso. Não, não. Está aqui cheio de bom espete. Está cheio de bom espete. Aqui o nosso .gt. Olha, preciso que abresa aí o portão. Se faz favor. Vamos precisar de muito espaço. Ah, é? Olha. Vocês já sabem o que é que eu anunciei. Mas tu tinhas me dito que a gente equipava aqui o .gt todo. Eu trazia o material todo e tu oferecias a mão de obra que era tudo por teu conto. Como não queres dinheiro, eu trouxe numa prenda. Podemos ir buscar a tua prenda? Pode sim, senhor. Estás com vontade de carregar. É que é pesado. É pesado. É, acredito. Então, bora lá. Bora lá buscar a prenda do homem. Portanto, a gente até voa aí neste furgão para te trazer a tua prenda. Portanto, olha para isto. Tens uma mala com câmeras para fazeres vídeos comigo. Espera aí, espera aí. Aqui é sujura. Está aqui a tua prenda. É pá, sério. Sério? Metade da tua prenda. É. Metade da tua prenda que está aqui. Falta a outra metade da tua prenda. Como a gente gostávamos do teu trabalho e achamos que tu mereces trabalhar mais um bocadinho, a gente salve o erro. A gente põe o chupa. Eu, não é, gente? Então, olha, tens aí um x-arco para a gente fazer aqui um unboxing rápido. Uma tesoura também serve. Dá-lhe aí. Bora. 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 Olha aqui o unboxing. Aí. Na garçanha do Nazaré. Acompanhar. Tens rádio, colunas, bluetooth, caixa de ferramentas, não é deles, atenção, é meu. É meu. Papo, qual é o preço de armar o motor e fazer aquilo que tu me fizeste? É muito dinheiro, não é? Tu não queres dinheiro? Era patrocínio. Pá, olha, está aí. É com gosto. É com gosto. É com gosto. Está aqui a chave. Coisas amoreadas aí, coisas amoreadas. Calma, isto tem chave, isto é carro com chave. Já para a gente fazer um bocadinho mais de unboxing. Não vou pôr a trabalhar agora, pois não é? Não, 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 não. Não é verdade. Então, vou contar lá no vídeo. Aí, calma, bem bocadinho. Olha só, agora, depois abre uma segunda. Mais boa também. Não me vais pôr a arrumar. Mas, olha, tu percebes mais as técnicas do carrinho, que isto é o carrinho, que isto é o carrinho, que isto é... BOUAH! Bruite. Bruite. Boruto, molde. Pá, isto mete-se com, é aqui a FM e depois aqui há uma maneira qualquer, que isto me dá a radio deste tempo de uspor na antena. Algo uns baíá de vir à antena está aqui. Isto dá música aqui para algar as duas na des Gina, que a gente sabe que faz aqui muitos Eu disse ao gajo, na altura que lhe pediu o carrinho, isso é pá, além de perdes muito dinheiro, perdes tempo, não é? Tempo de ocupar com família, tempo, pá... E então? E então, ao menos a música vais ouvir, ao menos a música vais ouvir. Pá, isto está escrito à casa. Eu não sei que não haja rádio aqui na minha banheira. Ah, é a 105. Olha aí, olha aí os copyrights, olha aí os direitos de autor. Olha aí os direitos de autor, não me ponhas em problemas. Bluetooth Mode. É pá, aí se eu ponho a rádio, ele logo sintoniza isso, deixa de tretas. Pera aí, pera aí, tenho uma coisa melhor para ele. O manual de instruções, eu sou o depo do manual de instruções. Portanto, vais ler aqui. É o contrário, mas pronto. Olha, 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 manual de instruções em português. É português. É português. A gente compra isto na China, mas isto também me traz manual de instruções em português. Portanto, esta prenda não é de Autoparts, esta prenda foi o Yuri que comprou. Obrigado. E tem cupões para o meu próprio .gt. Porque ele queria dar uns cupões aos subscritores dele. E então, pá, como ele tem comprado algum material também. Juntei já mais estes cupões. Isto em rodas, alguns aqui vais encontrar as rodinhas para meter as rodas. Traz 170 peças de ferramenta, depois tu arrumas à tua maneira. Que ocupa as três primeiras gavetas. E depois ficas com as gavetas todas. Este carrinho tem também trancas aqui. Ou seja, que há para não. Normalmente os carrinhos de ferramenta, a malta vai abrindo uma gaveta, depois abre outra e ele toma. Este não toma. E ainda um fantástico jogo de chaves que eu nem sei o que é. Mais um são encates que eu também não faço ideia do que serve. Olha, estas chaves são específicas para o grupo Fiat. Portanto, são... Então, trabalhas do quê? Trabalhas do quê? Eu, por acaso, a semana passada entreguei a um senhor que trabalhava com um Ford. Era específico do grupo Ford. Agora é específico do grupo Fiat. Também tenho específico para o grupo Seat e tenho para as marcas todas. Pronto. É também, pá, um novo modelo. Já é black. Black and red. Que é assim no corpo. É cores do aço. Do aço. Vem com um turbo T25. Vem equipado com 10,60. Só faz revisão de 5,5 mil. Bem, já cheguei a conversa. Olha, é uma prenda com gosto, meu. Obrigado. Com gosto mesmo, a sério. E agora me desconfesso. Vamos dar uma volta de GT ou não? Bora. Já está. Vamos andar de GT. Tem bom aspecto. É pá, está silencio. Onde é que tem a torneira para dar pressão? É logo que ele quer saber onde é que está a torneira. Ali, dá pressão. Boa. Dá pressão. Olha, assim está a quanto? 1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Até 3 bar é a confiança. 1.3 bar, Zé. A junta aguenta, o motor ainda. Como se diz, as borrachas vedam. O resto é que não. Que espetáculo. Não sei se chega a Lisboa. Chega, chega. Então não chega. Deixa abrir. Assim é que está aberto. Ei, ei. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai. Ai, xiii. Que grande. Tem aqui o muro. Respira para lá. Ai, mas vai dar uma voltinha por um jeito aí. Vai, não mexa. Pouco tempo, ah, não se pode dormir mais. Ah, muito fixe. Não estou lá. Ei, isto põe. Isto tem ali de nada. Fecha só aí um bocadinho a janela, só para não sobe o vento. Ei, mas faz muita barulho, viu? Ainda assim, pensava que fazia menos, viu? Queres ir ali a uma reta assim, viu? É só aqui uma voltinha. Ah, pronto. Ya, mesmo assim, faz muita barulho, viu? Pensava que fazia um nadinho a menos, viu? Deixa lá fechar para ver a diferença. Ya. É o bom do botão de emoção. Só faz barulho quando quiserem. Quando não quiserem ficam assim silenciosos. Porque andar assim todos os dias, achar a hora. Estás melhor. Ou é toda a gente aí olhar. É o botão mesmo só para asso. Só para asso. E até o carro responde muito melhor com isso aberto. Sim, se sai logo, não tem nada a ver. Andarem baixas notas que enquanto não tens turbo ou abrires, tens desvantagens. Assim já se ouve a dump valve. Pois, assim ouve-se a dump valve. Com a valve aberta, não ouves descarga, não ouves nada, velho. Nada. Ah, isto está muito fixe. Vou sair aqui numa segundinha. É, sai bem, velho. Ele está a fazer um, dois. Um, dois, um, três. Tens que quando se puxás da tornavia. Cuidado, cuidado. Estes gajos metem-se à frente. Tens malucos. Aqui dá-te a voltagem e dá-te a temperatura do óleo. Como é que muda? Não, ele muda automaticamente. Passados x segundos, troca. Ah, ok, ok, ok. Podemos dar aqui a volta? Sim, vais por aqui. Ah, sim, vamos lá. Cuidado agora aqui. Veja, de vez em quando ele faz-me isto. Sim. Penso que ainda é enquanto tanto. Esta porra tem goma. Ai, nem consigo chegar na frente que o cinto está-me a prender da imedição. É mesmo, é mesmo barulho a bruto. Não se pode andar aqui dentro com isto aberto. Não posso ser um número de força que estou-me a estar ali. Uma autoridade. Uff, não se pode andar aqui dentro com isto aberto. Há, né? Vaimitinho? Veja, o militar é o parque. Nota-se mesmo a diferença, não tem nada a ver, é porque assim que saís, manda logo fora, logo rua, logo rua, e assim, bem, está pronto, agora é levar o cor-ring, e esperem por uns reactions, que agora é que os vídeos vão começar, he he, olha aqui, atenção que eu sofro do coração, tenho um bypass, Peraí, não arrancas, eu vou te filmar aqui perdi. Para quem? Não, eu não vou arrancar agora, olha lá, vai. Ô Yuri, eu tive um puto lá em casa, temos aqui a emoção fechada. Olha, isto está a filmar-te aqui. Está a filmar os dois. Olha lá, que isto é só tratores aqui, meu. Não, isto está muito fixe, meu. Isto está muuuito fixe. Bom, foi a primeira e a única vez que eu andei neste carro, é só para ficar resistente. Foi só um cheirinho de segunda, meu. Está, está fixe, está fixe. Olha o burro que isto faz de válvula aberta. Estás preparado? Bora. Você vai puxar a válvula? Epá, não há muitas palavras. A primeira reaction, a primeira reaction do patrocinador. Não há muitas palavras. Não, vamos andar devagar, que é modo de engovar isto para Lisboa. Já chega, já chega. Já chega. Mas está muito bom, atenção, o carro está brutal. Uma coisa que eu nunca me tinha sentado, o carro de tabulier está impecável. Está com muito bom aspecto. O carro nem me parece ter os anos que tem. Deixa-me só dar a volta, aqui andámos por uma rua sem sair e eu não conheço isto. Ah, bota, eu tenho minhas patinhas de prender. Tudo, tudo, tudo. Está pronto para fazer uns vídeos e para depois ser... Pá, ainda estamos a tempo de anular o sorteio, meu. Não, é pá, olha lá, vamos andar. Eu por mim ficava com ele. Prontos, temos um anúncio a fazer. Já não vai haver sorteio. Lá, malta, espera aí por mais uns reactions. Nem é tarde, nem é cedo. Malta do aço, é pá, não quero estar a falar mal, mas eu é que vim a dizer. Isto é mesmo Fiat, é? Mas desta vez a Fiat não teve culpa. Estávamos já, vá lá que foi aqui à porta. Exatamente. A caminho de casa e olhem o que aconteceu. Uma malha de aço no vinho em folha, rebentou. Feita à medida para aí. Feita à medida para aqui, por encomenda que não havia e rebentou. Fomos dois meses à espera. Dois meses à espera de umas malhas de aço e não saíram da gafanha da Nazaré. Da Hel. Da Hel. Da Hel. Da Hel. Ou seja, agora não temos publicidade enganosa. O carro tinha malhas de aço, mas já não tem malhas de aço. Não, mas agora vai levar tubos originais da Fiat ou da Ferut. Antigamente fazia sentido ter malhas de aço, porque os tubos eram borrachos. Hoje em dia os tubos têm uma malha por dentro, que já não faz. Tu quiseste meter as malhas de aço e nós encomendámos. Mas isto é o que acontece. Estes são carros muito antigos, já não há material para isto. A Hel, provavelmente nós tivemos 60 dias à espera das malhas de aço. À espera, mandaram fazer e fizeram fome de bosta. Provavelmente fizeram isto com uma medida errada, porque o carro andou 10 km e rebentou a malha de aço. Por acaso, não teve prejuíce, estávamos aqui. Mas se fosse um reacção... E estávamos em autoestrada. Estávamos em autoestrada, porque se fosse a travar no limite, para enfiar uma segunda e entrar para algum lado, o travão ardeu e a gente tinha ido. Uma preparação acabada agora, tinha ido para o lixo à pala de uma malha de aço. Portanto, de origem, vence tudo. Pronto, agora vamos pôr uns de origem, os velhos, para ir para casa descansados. Depois vamos pôr uns de origem, novos. Esqueça... Quando eu estou sempre a dizer, metam o material original. E eu estou sempre a dizer, metam malhas de aço. Esta correu mal. Esta correu mal. Esta correu mal. As malhas de aço faziam sentido na década de 80, década de 90, porque a borracha era má, era de má qualidade. Hoje em dia, as borrachas novas têm costuras de poder... Agora temos aqui o GT todo a pingar óleo por tudo o que é sítio, a pala de uma malha de aço. Mas pá, olha... Mendes, conversa, vamos pôr os de origem. Não, conversa que a gente tem que estar daqui a duas horas em que no cartódromo palmela. Pois. Vamos mudar isto. Olha o que és tu cartódromo. Ai, ai, ai. Até já a malta. Bem, malta do aço. Já vamos aqui embora. Finalmente vamos embora. Vou aqui com o meu amigo Gil. Tivemos aquele contratempo, porque lá está. Não foi o caso de ser Fiat, foi um azar. Eu estou sempre a brincar que o Fiat avaria, mas foi um azar. Ou uma peça com defeita, pá, eu não sei. O que é certo é que aquilo deu raio, ainda bem que deu aqui à porta, que deu tempo para voltar para trás e corrigir. Porque se fosse num vídeo a puxar, podia ser... podia-se dar ali um grande azar. Mas, fiquem bem. Agora esperem por mais vídeos. Vou estar com o carro agora no próximo estoril. Vou dar lá umas voltas. Ainda não vou a dar ali de faca nos dentes, porque o motor foi fechado agora. Não convém já derreter a peça, não é? Vou dar umas voltinhas só. Vou ter cupons para oferecer à malta. Os meus cupons do sorteio do .gt. Para quem não sabe, este carro vai ser sorteado a um cliente da Auto Parts e a um subscritor do meu canal. Pode ser a qualquer um. As regras estão na descrição. Vou estar lá no estoril a dar umas voltinhas com o carro. Ainda em testes, só a palpa a terreno e tal. Basicamente a testar a máquina e a dar cupons a vocês e a trocarmos umas ideias. Mas, se vocês querem ver um puxozinho aqui de quadrante, eu vou-vos mostrar um puxozinho. Um puxozinho. Até toca no boneco. Até toca no boneco. Uma terceira. Olha. Vamos alta. Tchau, fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri